Galera, o segundo vídeo aí, agora eu prometi no primeiro vídeo que a gente ia cair em cima da facção, então vamos lá né Oi Então vamos lá né, vamos começar, tá, beleza Caralho, ô caralho, calma aí Caralho, tá funcionando Calma aí Ah, vamos lá, vamos lá, tá funcionando Caralho, olha onde você funcionando e olha onde você saiu Caralho, tá funcionando Free Fire Caralho, amanhã gente, vou ter que sair do Free Fire e entrar tudo de novo Então vamos Eu voltei e eu pausei só pra não ir demorar demais Então vamos Então vamos então Caralho Oh, foi rápido Me deu tempo de fazer uma docinha Acima da facção então galera Então vamos Acima da facção Ó, se a gente for rápido galera, a gente vai fazer mais uma partida Verdade Como a gente é ruim É, na primeira partida, vocês podem ver aí Eu morri Vamos Vamos Oh, quero carona, eu preciso ir embora, caralho Ah, eu preciso ir embora Uf Ah, vou sentar aqui Ah, que bom Ih, já foi Falou Então vamos né Ah, caralho 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 E aí, irmão! Rala fofo! Com o líder da última mão É, porque da outra vez Eu não tava gravando, gente E eu fui pular Daí... Não deu pra ficar em cima da frente Daí... Só que daí, claro A gente tava no modo clássico Daí... Daí, tipo... Caralho, aquele copo Daí... Tem cara caído com nós? Então, beleza Então já vamos tentar morrer Porque... Eu sou ruim Não caiu o cara aqui Que bosta Então vou ficar aqui por enquanto Nossa, eu vim com uma munição Ó Nossa, é verdade, velho Tipo... A gente tava aqui Daí... Eu morri Daí... Vitor morreu Que é o Afabanão Beleza Daí... Daí só sobrou... O Gustavo morreu O Gustavo morreu Quase... O Piazadá Já tô aqui embaixo, tá? É, ué... Daí, tipo... Daí... Eu e o Vitor Que é o Afabanão A gente morreu Beleza E o... E o X Gus continuou Deu um na cabeça do cara Matou o cara E ainda o cara tava com um doze Verdade Daí como ele tava com aquele negócio de recompensa Veio o que? Graças Eu sei Eu preciso de arma Caralho Gu, você tá aí? Ah, bosta! Corre Gu Você vai morrer Você vai morrer? Corre Gu Me ajuda Rápido O Afabanão Morrendo Meu Deus, velho Eu cansei Ah, foi muito pouco, velho Como eu disse, se a gente perdesse A gente pulava de novo E de novo É, e vamos... De novo De novo Deu cinco minutos e a gente morreu Falei que a gente era ruim Mas eu matei um cara no chão É verdade Olha aí A piada é boa Animales Americas Daí De novo É verdade Quando a copa verschimava Caralho Tão vamo Aí caralho Vira Tão vamos Min direct Número Vira Eu não gostaria Porque ia ser uma cópia Eu entendi porque a TV faz isso daqui, ó, Vi Ele atira e fica Pra pegar na cabeça do cara Aham Nossa, Beatriz, você tinha que ver, eu pulei, deu um milhão de tiras à cabeça do cara Aham Coraça, vai sair na mão Não vai, deixa eu lá Onde nunca subiu, né Não vai, deixa eu lá Não vai, deixa eu lá Não vai, deixa eu lá Então, vamos lá, né? Dá pra mim? Ou você vai usar ela? Dá pra mim? Dá pra mim, hein, Vi? Tem bala dela? Ah, tem outros caras aqui, quer vir? Matou? Grosa! Nossa, grosa! Grosa, mamãe, cragadinha, né? Mamãe, tá com grosa! Beleza! Vamos, mamãe! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Espérimame! Ô, garante, comigo! Oh, não, 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 não pode dar um lucar aqui, eu sei que seguiu. Vou fazer roupa da minha cara. Vou matar o seu, vou matar o seu. Nossa, que ele. Então, vamos lá, né? eu lembrei mano, ele leva de pistola, coitado foda a carona aí jogui cara, cara vai 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 então vamos lá vai bater vamos 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 deixa que eu aperto eu não comi deixa eu apertar vamos 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 Ah tá Vixe, ver bala me dá uma Um, 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 um Eu venho comigo, galera Vamos pro Draco Chega e vem Putz, o Draco Coisa tá dentro do Poison Poison É, eu não vou entrar Vocês vai? Vamos vir Eu não vou Eu não vou entrar Eu não vou entrar Ninguém pega minha grosa Onde? 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 Prendi, cara Prendi 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 Prendi